Vindo a esse conteúdo, se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Quando eles latem, eles estão se comunicando, como a gente fala. Sim. É o comunicado. Então, gente, cachorro vai latir. Exato. Então vamos primeiro normalizar isso. Isso é muito legal de falar, né? Cachorro late, pessoas falam, passarinhos piam. Porque às vezes a gente fala assim, para, 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 fica tentando segurar o cachorro, mas ele tá querendo te dizer sempre alguma coisa. E aí nesse momento, quando a gente fica nesse para, 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 a gente acaba reforçando o comportamento do cachorro. É como se pra ele, ele entendesse assim, peraí, já que eu latir, ela vai me dar um reforço, ela vai conversar comigo, ela vai falar comigo. Se nesse momento a gente trocar o latido por um ignorar, aí o cachorro vai buscar, eu gosto de falar que os cachorros abrem a cabeça para pegar as ferramentas corretas. Legal. Qual ferramenta que eu vou receber dele ou dela se eu não latir? Aí vamos supor que o cachorro senta. O cachorro sentou, a gente, ao invés de estimular com o latido, recompensar pelo latido, Scully, senta. Ao invés dela latir para me pedir, eu vou recompensar porque ela não latiu. Legal. A gente faz uma troca com o cachorro. A Scully tende a latir bastante quando ela está muito excitada ou quando ela quer brincar, participar, interagir. Então, geralmente, quando a gente tem um brinquedo ou a gente está correndo, aí vai entrar nas particularidades do cachorro. Ela é um cão de pastoreio. Então, ela vai tender a vocalizar para que a presa dela, no caso, o pastoreado, né? Se locomova mais, para que ela consiga correr mais. E quando ela fica excitada. Que demais. Então, a gente vai ter, sim, alguns comportamentos da Scully. Mas, no normal, dentro de casa, passando carro, na rua, no passeio, ela é super de boa, ela não tende a latir, não.